Bom, quem tá vivo sempre aparece, né, rapaziada? E olha aqui quem tá aparecendo. Bom, não é brincadeira, né, mano? Tipo, eu tava aí sim esses dias, só quem não tá acompanhando os outros canais. Porque basicamente agora eu tenho outros canais, como tipo o de Blade Ball, que eu tava postando alguns vídeos, tá ligado? Tipo, esses vídeos aqui. Como também agora o canal de FIFA, que inclusive, mano, quem quiser assistir FIFA e os bagulho assim, rapaziada? Também tem esse meu canalzinho, que eu postei um vídeozão lá, mano. Vão lá assistir, que tá muito legal. Mas hoje eu tô aqui na conta de um top global. Pra ser mais específico, o top global BR, mano. Se eu não me engano, ele é top, tipo, 2 global de todo o Anime Champions. E faz um bom tempo que eu não gravo Anime Champions aqui, né, mano? Tipo, quase uma semana. Então, eu acho que vocês estão com saudade. E como vocês podem ver aqui, ó, é o Doma, o lindo youtuber, mano. Aqui ele tem 11p aqui de grana. E como vocês podem ver aqui, ele é o segundo top global. A gente pode também tá vindo aqui, eu acho que Ditana aparece no site. É, não aparece não. Mas é só olhar aqui no morenzinho dele, né, mano? 11p aqui, 11p aqui bonitinho. Então, ele é o top 2 global de todo o jogo. O cara é, tipo, muito viciado, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada aqui na que tem na conta dele. Tipo, o personagem, as passivas. É, tudo que ele tem aqui pra ter conseguido pegar esse top global. Porque não é algo fácil, mano. Tipo, é algo muito difícil. E já dando um spoiler aqui, mano, literalmente, ele, tipo, gastou muito pouco Robux. Tipo, sério, rapaziada. Muito pouco mesmo. Então, basicamente, ele conseguiu pegar aqui esse top 2 global, tipo, de todo o Anime Champions. Gastando muito pouco, mano. Algo que eu, tipo, admiro pra caraca. Porque o cara tem que ser muito esforçado pra isso. Tipo, mano, outro patamar de esforço, tá ligado? Porque, querendo ou não, ali, aquele top global que tem 40p, irmão, é poção na veia. O cara não tira poção por um segundo. E dando uma olhadinha aqui na bag dele, já podemos reparar que ele tem muita pouca poção. Tipo, ele tem algumas de luckzinha aqui. Duas de luck, no caso, né? E, como podem ver, é duas de luck, duas XP e acabou. Essas são as poções dele. Então, ele conseguiu pegar top 1, tipo, apenas fazendo isso ali, rapaziada. E, sendo bem sincero, eu acho isso muito impressionante, mano. Bom, com o chão que eu tava falando aqui, minha net caiu do nada. Tipo, literalmente do nada, né? Até porque não tem como ela avisar, né? Então, tá, tá certo. Mas, mano, se eu não me engano, eu acho que não tem como ver quantos Robux já gastou no game, rapaziada. Mas, não tem sim, Robux Spent. Aqui na conta dele, ele só gastou apenas 4.023k de Robux ainda. Então, de 430, aqui no caso. Então, rapaziada, tipo, é muito pouquinho, mano. É muito pouco mesmo. Se eu não me engano, esse é o Robux apenas suficiente pra estar comprando, tipo, todas as Game Pass. Então, literalmente, ele, tipo, não gastou Robux no game, tá ligado? Isso que é o mais louco aqui, de verdade, aqui. Que a gente pode ver que ele pegou top global, tipo, na raça, mano. Mostrando que qualquer um consegue. Mas, bom, vamos começar aqui e ver a conta dele. A primeira coisa aqui que eu quero ver, tipo, muito mesmo, tipo, tô muito curioso. É ver qual tor que ele pegou. E, pelo que eu tô vendo aqui, o máximo de flor que ele pegou aqui, no caso é flor, né? Que se fala, é mais esquisito. Foi 161, rapaziada. Então, tipo, é uma flor bem avançada mesmo, mas bem avançada mesmo. Então, isso quer dizer que o cara é muito forte. E não tem como ser fraco, tipo, temperação... Pegando top global, então, tá ligado? É meio jeito de esperar isso. E aqui, mano, ele tá quase liberando um speed, alguma coisa. No caso, ele pode liberar, mano. Eu não vou liberar aqui, não, porque eu não sei o que ele quer fazer. Então, tipo, às vezes ele quer usar isso aqui pra outra coisa. Então, eu não vou gastar isso dele porque eu acho mancada, né, mano? A única coisa que eu tô esperando aqui, na verdade, é ele estarem colocando um top global aqui de dano, tá ligado? Porque não tem sentido, tipo, pô, time, beleza. Coins? Beleza, mas, tipo, coins e orbs aqui, eu acredito que, tipo, são meio próximos, né? Eu acredito que teria que tirar esse orbs aqui e colocar o top global de dano. Ou só acrescentar o top global mesmo de dano, rapaziada. Porque, na minha opinião, pelo menos, é o top global mais interessante aqui que pode se colocar, tá ligado? Porque isso faz uma competição muito grande dentro do jogo. Então, na minha opinião, pelo menos, tipo, eu terei que colocar esse top global. Comenta aí se vocês também acham, hein, rapaziada. Mas, bom, vamos dar uma olhada aqui no time dele que ele tem aqui, tipo, a disposição dele, rapaziada. O inventário eu já mostrei, ele tem algumas coisas bem interessantes. Inclusive, ele tem um cósmico aqui pra girar, mano. Caraca, vamos girar esse cósmico dele aqui, vamos usar mesmo. E tem mais aqui alguma coisa interessante? Tem, é, tipo, um bagulho de cósmico aqui, né, mano? Isso aqui é muito, muito roubado mesmo. E ele fez bastante, mas bastante raid pra conseguir isso, porque é muito raro dropar. Então, rapaziada, pode ver que tem alguns itens bem interessantes aqui mesmo, tropa. Mas agora, vamos pro que interessa, que, no caso, seria o time dele, né, mano? E vamos testar o time dele na prática, porque eu tô muito curioso pra ver. Clicando aqui agora, a gente pode tá dando uma olhada, a gente pode classificar por damage, raro, sei lá o que lá. Mas eu vou clicar aqui por damage, né, mano? Pra gente poder ver aqui os top dano dele. Já podem reparar que o personagem dele mais forte aqui é um cósmico, né? Dando aqui 87 milhões de dano. Na classificação SSS, no caso, os 3S, né? Com literalmente tudo maximizado, mano. E, tipo, são todos, pra verdade, que são por isso, na verdade. Mano, esse cara é muito viciado, olha isso aqui, tropa. Que carinha viciado. Vamos dar uma equipe best aqui, ó, pra poder tá equipando tudo e vamos ver. No caso aqui, ó, tem o Team 1, o Team 2, ó. O Team 2, aparentemente, é o time de Lucky. O Team 1, eu não sei se é o dano dele. Vamos ver aqui, ó, tem como equipar aqui direto? Tem como equipar aqui direto, rapaziada. Ah, é o time de Yen, mano. Olha que da hora, consegui formar mais grana, mano. Muito bom também. O time 3 dele aqui seria o quê, rapaziada? É o time de Drop, mano. Bom também, bom também. O time de Drop dele com Yen. Eu não entendi, na verdade. E tem o time 4 dele aqui, né, rapaziada? Que seria aqui o time de dano dele mesmo. Que é só o personagem dele mais danudo que ele tem. Mas eu não sei se vai mudar alguma coisa, ó. O dano da equipe best, ó. É, no caso, mudou alguma coisa sim, tropa. Então acaba equipar. Oxe, por que esse personagem tá equipando quando eu tô dando equipe best, ó? Ó, tá bugando. Ué, não entendi, foi nada agora. Tá, do nada, eu achei bugado, mano. Até fiquei meio quieto que bugou o bagulho ali. Mas beleza. Como você pode olhar aqui, tipo, o dano dele tá bem, mas bem alto mesmo, né, mano? Dando um personagem aqui com 87 milhões. Fora que tem passiva celestial em alguns personagens. Tipo, esse Gon aqui tá com passiva celestial muito roubado. Então eu não quero estar testando isso aqui. Porém, se eu não se fazer isso aqui, ó, rapaziada, pode perceber que, tipo, é tudo une hit. Então não tem como testar aqui no normal. Mete logo uma trial impossible aqui, ó, rapaziada. E vamos ver quão rápido ele vai conseguir solar isso aqui. A imposta, tá ligado? Que, tipo, é a trial mais difícil do jogo. Então, mano, pra alguém solar tem que ser realmente muito forte. E podem reparar que sem o tá aqui, especialmente, sem o tá dele, tá dando 5 bilhões só no tapa. Mano, isso é muita coisa. 5 bilhões só no tapa é muita coisa. Olha isso aqui, rapaziada. O cara tá, tipo, muito, muito cabuloso mesmo, rapaziada. Acredito que ele deve ser, assim, um do top global de damage. Não sei se seria um top 1 ou top 2 mesmo de damage, mas ele deveria entrar nesse top, eu acho que muito fácil. Mano, olha isso aqui, velho. Ele tá, tipo, massacrando os bichos. E um personagem que, literalmente, nem sequer consegue o tá, porque, tipo, não tem tempo, tá ligado? Então, o cara tá tão forte aqui que até ela é impossível, não tem como lutar, mano. Então, tipo, a gente vai ter que avançar mais ainda pra conseguir lutar. E olha aqui, mano, eu dropei algum item interessantezinho ali. Eu acho que foi isso aqui. A Fire Gloves. Não, é uma porcaria, na verdade. Mano, vamos aqui agora enfrentar um mini boss, tá ligado? Então, teoricamente falando aqui, era pra gente conseguir lutar nele. Olha aqui, eu acho que tudo bonitinho. Vamos tá vendo aqui, vou tá forçando a ult deles aqui agora. E olha esse DPS aqui agora, rapaziada. Acredito que vai subir muito, né, mano? Ou pelo menos era pra subir, porque olha o dano que tá dando e o DPS diminuiu. Como assim, mano? Oxe, que buguei esse, rapaziada. Não entendi nada. Ó, bateu 6, sei lá o que lá, 7 bilhões. Mas o bagulho não tá, tipo, explodindo, tá ligado? Era pra tá explodindo aquele DPS, mano. Olha isso, ó. Tipo, dá muito dano aqui. Olha a vida do bicho como ele vai rápido. Literalmente vai muito, muito rápido. Porém, eu não sei o que tá acontecendo aqui, o DPS aqui não tá subindo. Mas beleza, ele conseguiu solar o bicho como se fosse um nada. Agora aqui vai ser o boss, mano. O bossão aqui muito insano, né, rapaziada? Que isso que vai ser, tipo, muito mais difícil, né? Pelo menos é pra ser muito mais difícil. Mas olha a vida desse bicho quando a gente ulta, mano. Tipo, é sugada muito, muito trihard. Mas eu não tô entendendo até agora, porque parece que o DPS tá diminuindo quando o ulta. Tipo, eu não tô entendendo nada. Não sei se é bug isso aqui. Mas eu tenho uma dúvida muito crucial aqui do Anime Champion. Então quem puder tá me respondendo nos comentários já tá ajudando muito. Esse bagulhozinho fica subindo aqui na cabeça dos personagens. Dá mais dano quando, tipo, fica tudo full? Ou pode só vir aqui, tipo, quando puder ultar a ulta, tá ligado? Eu não sei se dá mais dano quando isso aqui chegar até o final. Eu não faço a mínima ideia. Mas, tipo, olha o dano que eu tô dando aqui nas ults do bagulho. Olha como a vida do bicho desce. E o DPS dele aqui, tipo, não explode, né? Tipo, não vai pra 10, 20 bilhões, rapaziada. Só que ele dá muito mais de 20 bilhões naquilo de dano. Tipo, muito mais mesmo. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Comentem pra mim aí, mano. Podem ver aqui, ó. Tipo, ele sem nem ultar. Olha como dá essa vida rápido do bicho, mano. E quando eu ulto, o bagulho ainda vai, tipo, ainda mais rápido. E mesmo assim, parece que tá normal. Eu não tô entendendo nada. Então, eu não sei se é bug, eu não sei o que tá acontecendo. Mas, literalmente, a gente vai solar o boss aqui, tipo, muito facilzinho. Literalmente, ele consegue solar a trial impossible da última ilha. Como se fosse, tipo, sei lá, hard pra mim na minha conta original, mano. Então, o cara tá realmente muito cabuloso de forte. Olha aqui, vai tá ultando alguns personagens aqui, ó. E dá um ligue nesse 200 bilhões como é que desce, como se fosse água. Tipo, literalmente, desce como se fosse nada, rapaziada, o bagulho, mano. E olha que nem tá ultando tudo junto, ó. Já foi, literalmente, já foi aqui nesse segundinho. Não sei se a gente conseguiu pegar a chave, vamos ver se tem a chave. É, não tem, não. Eu não sei como pega essa chave até hoje. Então, eu vou tá abrindo aqui mais um baúzinho, né, pra ver o que vai acontecer. E, no caso, aqui é pra finalizar, né, mano? Boa, finalizamos a raid. Dropamos aqui algumas coisinhas, farmamos, tipo, um ienzinho aqui, sei lá o que lá. E beleza, mano. Basicamente, tipo, ele tá muito, muito cabuloso de forte. Ele consegue solar a impossible sozinho. Mas, pra gente finalizar aqui o vídeo muito bem, mano, vamos tá vindo aqui, tá girando aquele cósmico que eu tinha falado pra vocês que eu ia girar. Então, vamos tá clicando ele aqui, rapaziada. Olha, selecionei, vocês podem estar girando isso aqui, mas eu vou tá girando. 1, 2, 3 e... Clicando pra girar, meu amiguinho. E, mano, nem tem animação, mano. Ele é todo bugadinho. Olha aqui aquela animação zona padrão, né, que nós até se acostumamos, né, mano? Tipo, no início era algo muito da hora. Só que agora ficou, tipo, até chato de ficar tanto vendo isso, mano. Podia ter um skipzinho pra poder só pular e ver o que pega, né, mano? Tipo, eu quero muito isso. Mas, beleza. Vem aqui um gojo, mano. Uma bela porcaria. Muito obrigado. É isso, rapaziada, mano. Mas, basicamente, isso aqui é a conta dele, mano. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí se vocês curtiram, que é hora que eu trago mais aqui a Anime Champions. Tô meio desanimado, mas, mano, é tudo por vocês, né, rapaziada? Então, um beijão, valeu, falou e fui! Tchau!